Oiê, bem-vindas a mais um vídeo do canal. Vídeo de hoje, prova do Renner, vocês já sabem, né? Ó, tem sapato, tem bolsa, tá muito legal, gente. Cheguei de novo com a loja fechada, na verdade, sempre me atraso. Eu vou ter que sair de casa 4 horas da manhã pra não me atrasar. O problema é que eu tenho que acordar 3, porque a gente sempre pega um trânsito, enfim, aí acabo me atrasando depois de já estar aqui no Rio, um engarrafamento terrível, enfim, me atraso, igual aconteceu da outra vez. Mas estamos aqui, vamos gravar o provador. E pra gente começar, a primeira, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, amiga, já clica aí no like. Se você não é inscrita no canal, clica aí no botão de se inscrever pra me ajudar aqui a crescer esse canal. E é isso, bora lá. Ai, deixa eu falar uma outra coisa. Eu leio os comentários de vocês, tá? E aí vocês reclamaram que dá muita ansiedade porque eu demoro mostrar o look. Então agora vou mostrar o look já falando e mostrando, tá? Hoje eu não tô com muito espaço aqui porque esse provador que eu vim, eu tô na loja da Barra e aí é um pouquinho menor. Então eu vou chegando aqui pra trás, mas vai dar pra mostrar, tá? Pra gente começar, peguei um conjuntinho. Tô com o nariz meio, tô falando meio pelo nariz, homem entupida. E aí tem hora que a voz vai sair meio anasalada. Então vocês me desculpem. Mas vamos lá. Pra gente começar, peguei um conjuntinho Blue Steel. Olha que gracinha, gente. Bem jovem, né? Bem jovenzinha. De jaquetinha. Essa jaquetinha, ela tá 179 e eu tô vestindo tamanho M. Ela ficou assim, minha. Eu tô vestindo M porque não tem pé dela ali. Só tem M. Só tinha M e aí eu peguei o M mesmo, mas deu bem certinho. Ela ficou um pouquinho grande aqui de ombro, ó. Mas assim, não é nada. Coisa que não dê pra usar, não. Mais ou menos. Na verdade, não tá muito legal, não. Poderia tá mais certinha. Dá pra usar, mas eu acho que a P ficaria melhor de ombro, tá? Então vamos lá. Aí coloquei junto aqui a sainha. A sainha eu sabe pra compor. Eu não tô conseguindo achar o preço dele aqui, mas eu vou deixar pra vocês aí na tela. Tá? E aí ficou assim. Eu gostei, gente, essa cor aqui tá super em alta. Achei bem bonito, viu? Bem legal. Ficaria bonito de tênis também. Mas eu coloquei com esta sandália polêmica. Eu sei que isso aqui é polêmica. Tem gente que vai amar. Tem gente que... Olha lá o dedo saindo. Menina, pior que o dedo fica saindo, viu? Tem gente que vai odiar, mas eu confesso que eu acho bonita, gente. Ela tá... Não tô vendo o preço dela aqui, mas eu vou deixar na tela pra vocês aí. Essa daqui não é da Renner mesmo, tá? Da Renner, óbvio, mas ela é da Via Marte, tá vendo? Que tem uma ali que é da própria Renner, da marca da Renner, né? Acho que é a Satinato. E essa aqui é... Acho que é a Satinato mesmo que fala, né? Essa daqui é Via Marte. Ai, mas eu achei bonita. Adorei. Me contem aí se vocês usariam ou não, que eu sei que ela é da polêmica. Poderosa, viu? Meu Deus, tô me sentindo assim pronta pra ir pra uma festa. Ó, peguei esse vestidinho de... Gente, bem poderosa mesmo, sabe? Porque ele é curtinho, então te deixa assim bem... Bem sexy. Tão sexy sem ser vulgar por causa do blazer, mas fica um estilo um pouco mais sexy, né? Ó, peguei esse vestidinho corinho. Ele acho que é da Blue estilo, se eu não me engano. Ele tá 1,99 e eu tô vestindo tamanho P. É bem bonito, gente. O corinho tem tipo um... Um elastanozinho, sabe? Ele dá uma esticadinha. Ó, gostei. Só que assim, ele dá uma... Uma leve enrugadinha assim na frente, porque ele não fica completamente ajusto, o que eu até gosto, porque se ficasse aquilo tudo muito apertando, eu acho que eu não iria curtir muito. Então, esse tamanho aqui pra mim ficou o ideal, só que ele fica bem largo... Deixa eu tirar essa bolsa, peraí. Ele fica bem largo aqui no seio, tá vendo? Ó, bem larguinho. A ponto de... Dependendo aqui quando você vai movimentando, ele dá uma caidinha nessa região, tá? Então, tem que ter cuidado com isso. Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de seio pra ajudar a segurar isso aqui. Mas é chique, gostei. Ele é bem micro mesmo, tá? Com comprimento mini, 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 ó. Deixa eu mostrar ele de bumbum, já de uma vez. Ele tem um zíper atrás, ó. Tá vendo? É bem minizinho mesmo. E aí, coloquei nos pés. Essa sandália que eu já mostrei em um outro provador, ela é muito linda, gente. Olha que sandália bonita. Ela tem uma amarração na perna. Essa sandália também tá sem preço, gente. Os sapatos estão sem preço, mas eu deixo aí na tela pra vocês, tá? Aí eu calço o meu número mesmo. Quase caiu. Gente, eu tô com a sandália amarrada. Ai, que piada. Vocês devem estar rindo de mim. Mas eu tô com ela amarrada aqui que eu não consegui desconectar o negocinho e tá difícil de andar. A gente fica quase caindo. Mas vamos lá. E aí, pra complementar o look aqui, fica a minha cara, porque, tipo, eu jamais usaria esse vestidinho assim puro. Não usaria, não faz meu estilo. Então, eu joguei um blazer em cima. Ficou bem legal que o blazer ficou na mesma proporção do vestido, tá vendo? Eu tenho um blazer desse aqui. Esse blazer é um blazer super coringa. O meu, ele é tipo um crepezinho. Esse daqui, no site, eu acho que tá tipo crepe, mas ele não é crepe, gente. Não é crepe, tá? O que eu tenho é, mas eu comprei já tem um tempo, então parece que deu uma mudada no tecido. Na verdade, aqui, ele tá como um poliéster com viscose. É, realmente assim, ele tem uma aparência de viscose, tá? Deixa eu mostrar assim, acho que vocês vão conseguir ver, ó. Ele tem uma aparênciazinha de viscose. O meu realmente tem até aparência de crepe, tá? Mas eu gostei até mais desse aqui, que tem aparência de viscose do que do meu. Mas como eu falei, o meu é mais antiguinho, enfim. Ele tá bem lindo. Eu peguei o tamanho P e ele tá 239. Eu peguei um outro branco também, que eu vou mostrar pra vocês como uma outra opção. Gente, eu já estava esquecendo da bolsinha. Olha só que linda a bolsinha. Essa bolsinha aqui só tem um problema. Ela lembra aquela lá da Zara, né? Inclusive. A única coisa que eu não amei nela é isso aqui, ó. Que ela tem uma alça de corrente, só que a corrente não é dourada. Então, assim, se a bolsa é dourada, a corrente tinha que ser dourada, né? No meu ponto de vista. Então, isso aqui é um fator que me faria não comprar ela. Achei bonita, mas com essa corrente eu já não curto. Mais um blazer branco pra entrar pra minha listinha. Gente, ai meu Deus. E eu ainda amei, acho que, mais esse daqui do que o que eu já tenho. Na verdade, ele não é bem branco. Ele é mais off. Mas ele tá tão lindo, tão moderno. Olha só o detalhe aqui dos botões. Que diferente. Bem cara de verão mesmo. E o que me fez amar muito esse blazer aqui, e já queria colocar ele na listinha, é o seguinte. Ele é todo em linho. Na verdade, acho que é algodão. Deixa eu até conferir a composição, pra eu falar bem certinho pra vocês. Não, é linho. Linho com viscose. É um viscolinho. E ele não é forrado. Isso que eu achei. Na verdade, é, pra não dizer, ele tem só esse forrinho aqui, ó, de poliéster. Bem aqui, assim, pequenininho na manga. Então, o que que acontece? É um blazer que você consegue usar no verão, sabe? Deixa eu até ver. A manga tem forro. Queria ver isso agora. A manga tem forro, ué. O corpinho não tem. A manga tem um forrinho de poliéster bem fininho. Mas, enfim, o corpinho não tem. Então, é um blazer mais fresquinho. E eu amei, gente. Tá lindo. Aí, eu coloquei aquele mesmo croppedzinho que eu já mostrei pra vocês, basiquinho. Aqui por baixo, ó. Pra ficar tipo um top faixa. Adorei. Tá muito lindo esse blazer. E esse shortinho verde aqui. E eu fiz uma proposta. Eu, Letícia, talvez eu usaria isso aqui com aquela sandália mais pesadinha que eu mostrei. De tênis eu gosto. Com uma rasteirinha de tirinha bem fina, delicada, eu também gosto. Mas eu montei uma proposta aqui com esse sapatinho. Tipo sapatilha. Essa aqui eu acho que é... Eu acho que é tipo um slingback isso aqui. Ó. Eu sei que tem pessoas mais clássicas que gostam muito desses sapatinhos mais delicados. Eu colocaria também um mocassim. Um mocassim tratorado, sabe? Beige. Mas eu sei que não é todo mundo que curte esse sapato. Então eu montei com essa opção aqui. E eu gostei, gente. Achei que ficou uma gracinha. Ó. Como que ficou arrumadinho. Tá vendo o look? Apesar de ser um short, né? Que tem uma pegada por causa dos botões. Um pouco mais despojado. Não é um short muito social. O look ficou arrumadinho. Com cara de arrumado. E aí, ó. Deixa eu mostrar o shortinho pra vocês. Ah, eu esqueci de falar o preço do blazer, né, gente? O blazer, ele tá R$299. Eu peguei o tamanho P. O P ficou bem folgadinho, tá? Ficou mais oversized mesmo. Talvez, se tiver um PP, ia ficar mais certinho. Pra quem gosta dele mais certo no corpo, tá? E aí, o shortinho, eu peguei ele no tamanho 36 e ele tá R$119. Eu gostei do shortinho porque ele não é muito curtinho. Geralmente, os shortinhos da Blue Steel, eles são mais curtos, tá? Mas esse aqui eu peguei tamanho 38, tá? Porque short, eu gosto dele mais soltinho e não gosto dele muito apertado. Então, o 38 foi o ideal. Tá vendo? Não é comprido, tá, gente? Mais ou menos, mediano. Mas também não é aquele muito, muito curto. É um tamanho até que eu gosto, assim, me sinto confortável pra usar. Acho que Tomara Que Caia é uma tendência forte que vem por aí. Porque tem muita coisa, Tomara Que Caia. Eu gosto de muitas peças. Eu não sou muita pessoa de usar. Não é que eu não sou de usar, que eu acho que tem muito tempo que eu não usava uma peça Tomara Que Caia. Mas eu gostei, achei bonito, tá? Esse conjunto aqui, não sei se vocês vão achar bonito aí no vídeo. Mas, pessoalmente, eu juro que tá lindo, gente. Porque a calça tá larga, tá? O topzinho, Tomara Que Caia, ele tem todo um recorte aqui no busto, ó. O verde é diferente desse verde que vocês estão vendo aí. Pessoalmente, é bem mais bonito sempre, tá? Porque o verde nunca fica igual. E eu estou usando de sutiã e ele não tem bojo, tá? Então, tem isso aí, tá? Pra você colocar um sutiã e quem gosta de usar sem, consegue usar sem. Eu peguei o tamanho PP e ele tá 1,59. Ele é de lastec atrás, ó. Coloquei até a alça do sutiã pra dentro aqui também bolada. Ele é de lastec, então ele fica bem seguro, não fica caindo. Tranquilo, você consegue usar sem precisar. Fica toda hora ali segurando, puxando, sabe? A calça que eu peguei o tamanho 36. Deixa eu ver o preço já pra vocês de uma vez. Ela tá... Gente, tá vendo isso aqui? Acho que eu sou alérgica a carrapato. Um carrapato me picou. A pessoa, meu Deus, tá totalmente aleatória falando de carrapato no provador. Mas é real. Um carrapato me picou aqui. E aí eu fiquei assim, ó. Ficou manchado, coça e horror. Enfim, já tem tempo, tá? Agora já tá bom. Já melhorou. E aí, vamos lá. A calça eu peguei tamanho P e ela tá 239. Só que o P ficou bem largo. Tá vendo aqui, ó? Teria que ser uma PP pra ela ficar mais certinha. Fica caindo muito. Então, não deu muito certo. Mas eu achei muito linda. Nos pés eu até coloquei com aquele sapatinho, porque é o que eu tava aqui, mas eu não usaria, tá? Eu acho que eu usaria de papete ou uma sandalinha de tira fina ou de saltinho fino. Porque ele ficou bem bonito, assim, bem elegante, sabe? Ó, a calça mesmo estando larga, tá até bonitinha no bumbum. Tá um pouco reta, né, gente? Mas ela tá bem larga, então se apertasse eu acho que ficaria melhor. Mas não tá feia, não. Do outro lado ela tem um bolsinho. Eu não sei se eu falei, mas o tecido ele, ó, é tipo um tweedzinho, tá vendo? É um tecidinho mais grossinho. E aí eu trouxe o blazer aqui, porque eu vou colocar uma terceira peça em cima, porque nem todo mundo gosta de usar isso aqui assim. Eu sei que não. Prontito, jogando blazer aqui em cima. Gosto. Gente, não tem jeito. Eu sei que vai chegar no verão, fica bem difícil, né? Principalmente, opa, pra quem mora em lugares muito quentes, é muito difícil às vezes usar a terceira peça, mesmo sendo uma peça em linho. Eu sei que é difícil, mas não tem jeito. A terceira peça muda completamente o look, né? Deixa o look muito mais bonito, muito mais elegante. Aqui eu só faria diferente o seguinte. É o branco daqui, isso aqui não é branco, é um off. Então, eu não gosto muito do contraste com o blazer branco. Aí eu colocaria um blazer off, que eu acho que ia ficar mais bonito, ia combinar mais aqui com o look, tá? E uma outra coisa, essa bolsa aqui, provavelmente, eu peguei ela aqui, tá bem linda, inclusive, tá R$119,00 remarcada. Uma fofurinha, uma bolsinha boa pra você ter, ó, que combina com várias coisas. Mas nesse look aqui em específico, com o blazer, aí eu acho que eu colocaria uma bolsa verde pra dar um pouco... Porque tá vendo que ela fica junto em cima do blazer, então fica meio que o branco com o branco. Fica bonito, não é que fica feio, mas eu, eu gosto de um negócio mais tchan, entendeu? Então, talvez eu colocaria uma bolsa verde aqui pra ficar dando um contraste maior, tipo o verde, branco e o verde, entendeu? E é isso, gente. Vamos lá para o nosso próximo... E sim, nem tudo que eu visto funciona, e eu não ia nem mostrar, mas eu sei que vocês gostam de ver quando também não funciona. Então, por isso que eu resolvi mostrar esse daqui. Primeiro, o croppedzinho. Geralmente, eu não sou muito de usar coisa muito pelada, sim, mas eu peguei porque eu achei bonita a combinação de cores, e eu acho que dá pra montar um look, assim, né, se você for viajar pra um lugar de praia, enfim, nessas circunstâncias eu super usaria, e eu achei linda essa combinação aqui do laranja com rosa, por isso que eu peguei, mas vamos lá aos pontos. O croppedzinho, eu peguei ele no tamanho P, e ele tá 139, até deixei essa etiqueta pendurada aqui, ele tá 139, só que ele é bem peladinho mesmo, tá vendo? Não tem possibilidade nenhuma de usar com sutiã, nem tomara que caia, isso eu vi depois, que eu peguei, porque olha ele atrás, ele é de amarração, é bem fininho, você tá com a etiqueta que você tem até que cortar, tá vendo? Porque ela vai ficar aparecendo. E o forrinho dele aqui é muito fininho, gente, então assim, eu não me senti muito confortável pra usar sem nada embaixo não, tá? Teria que colocar aquele negócio de colar aqui no seio pra você se sentir mais confortável. E aí, a calça parecia linda, mas não veste bem, pelo menos em mim, tá? No meu corpo eu não gostei, porque, vamos lá, ela ficou bem certinha no quadril, ela tá 179, eu peguei o tamanho 36, ela ficou bem certa no quadril, mas muito aberta aqui, tá vendo? Não é só uma questão de tá larga, porque aqui na costura, até que ela tá meio que certa, ela não tá caindo, só que aqui, ela tem essa parte, eu não sei se é do modelo mesmo dela, sabe? Muito aberta, e eu achei isso feio, eu não gostei, tá? Então, não curti, além de que, ela fica certa no quadril, e ela não fica reta, parece que ela vai dando uma funilada embaixo, mas não é uma funilada que fica bonita, tá vendo? Olha só, é exatamente o que eu tô vendo, é isso aqui que eu tô mostrando pra vocês, tá vendo? Isso aqui, ó, a perna dela, então, não, definitivamente, não ficou legal, no bumbum, ficou até bem bonito, ó, apesar de ser uma calça mais larguinha, deixou o bumbum bem bonito, só que, tem todos esses outros pontos aí, um pouco negativos, pelo menos pra mim, tá? Que eu não curti, então, bora lá para o próximo, eu espero que dê certo, eu vou vestir uma calça ali, esse eu sei que vai dar certo, porque eu tenho a calça, e, inclusive, eu ia vir com a minha hoje, pra cá, pra gravar, mas aí eu acabei trocando de look, então, vou mostrar pra vocês, eu tenho essa calça já há bastante tempo, eu gosto muito dela, eu todinha esse look aqui, gente, olha isso, amei, inclusive, como eu falei pra vocês, eu já tenho essa calça, tem esta bolsinha, então, eu já tô querendo o que? Levar o cropped, e estas papetes, que eu já vou mostrar pra vocês, vamos lá, começando pelo cropped, perfeito, em linho, todo bordado, ele tá 159, eu peguei o tamanho PP, o tamanho PP ficou certinho em mim, e esse cropped é legal, que daria pra usar com uma calça, laranja, amarela, rosa, com shortinho, shortinho jeans, enfim, combinaria com muitas peças aqui, com o branco, como eu coloquei, e tá muito verãozinho, sabe? E apesar dele ser peladinho, dá até pra usar com sutiã, porque o sutiã, tá vendo que atrás ali, ele quase tanto, fica aparecendo bem pouquinho, tá? Quase nada, então dá pra usar, ponto positivo, no meu ponto de vista, e a calça, ela é linda, em linho, eu tenho essa calça, eu comprei pra um Natal, ou um Ano Novo, alguma coisa assim, acho que foi do ano passado, ela já tem um tempinho, ano passado, um ano retrasado, ela sumiu, na verdade, da loja, e agora ela voltou, então, meio que, eu só tinha visto ela na laranja, quando eu comprei, há um tempo atrás, era branca, tinha branca, aí, agora, esse ano, eu tinha visto ela no laranja, e no azul com verde, né, meio Brasil, e agora, esses dias, que chegou a branca aqui na loja, e pra mim, o meu ponto de vista, a branca é a mais coringa, eu tenho, e amo a minha, ela é toda em linho, tem os bolsos aqui, as preguinhas, é uma calça que dá pra você usar num look assim, e dá pra usar num look praia, como saída de praia, tem um tecido muito leve, maravilhosa, gente, ela fica um pouquinho transparente, ó, tô com uma calcinha cor da pele, então, assim, dá pra usar com a calcinha cor da pele, mas se você se sentir mais confortável, vão colocar aqueles shortinhos, sabe, e aí, combinei com a bolsinha, essa bolsinha tá muito linda, com a alça em madeira, eu tenho uma dessa, tem ela nessa cor, e no verde lima, eu gosto mais dessa cor, que eu acho que combina mais com a alça em madeira, e a calça, eu esqueci de falar, mas deixa eu ver aqui, ó, ela está R$219, eu comprei a minha, tem mais de um ano, quando eu comprei foi R$179, inflação, né gente, vemos isso até hoje, eu comprei a minha, não foi pro, foi pro Natal e Ano Novo do ano, nós estamos em 2020, dois, 2020, ano passado, foi pro Natal e Ano Novo de 2020, e ela tava R$179, aumentou aí, R$50, a inflação, né, nos pés, o que eu queria mostrar, deixa eu até sentar aqui, porque esta rasteirinha, rasteirinha não, papete, né, ela tá muito linda, olha isso, eu amei, ela tem o solado em cortiça, é daquela que acomoda o pé, que você põe o pé, fica, eu amo papete assim, e ela é toda nessa cordinha, douradinha, o legal disso aqui, é que é uma cordinha, então ela não escurece, porque quando eu couro douradinho, com o tempo ele vai desbotando, né, então essa aqui não vai ter esse problema, tem dela nessa cor, e no laranja, eu vou deixar aqui na tela pra vocês, inclusive, eu tô pensando em comprar um, e eu tô até em dúvida, porque todas as duas estão maravilhosas, e ela tá R$179, e eu peguei o meu tamanho mesmo, tá, e ficou bem certinho, que é o R$36, achei o dito cujo, e gente, eu ri muito, quando eu li os comentários de vocês, desse cropped, meu Deus do céu, que lesa, né, eu era pra ter ensinado um negócio pra vocês, e eu fazendo um negócio tudo errado, na realidade, quem assistiu o último provador vai saber, quem não assistiu, corre lá pra assistir, eu mostrei esse croppedzinho aqui, ele é R$139, tá lindo, rosa maravilhoso, um rosinha meio, meu bebê, meu chiclete, só que eu tinha amado ele, mas eu falei no vídeo, que a única coisa que eu não gostei, quando eu vesti, que me fez parar de gostar, era isso, que ele ficava caindo, porque, minha amiga, eu fiz errado, gente, isso aqui, tanto que, ó, teve gente até que falou que também achou esquisito, porque o negócio do cabide pendurara pra fora, e não, na verdade, porque isso aqui, é pra você virar, pra dentro, Jesus, amado, que vergonha, é pra virar amigas, mas eu sei que não foi só eu, que fiquei confusa com isso aqui, acho que todo mundo, achou meio estranho, e aí, quando você vira, tcharam, ou, e aí, uhul, não cai, não cai, então descobrimos o segredo, tá aí, o cropped realmente, a voz da Nassalona, o cropped é lindo, maravilhoso, ele tá 139, tô até assundo que eu vou levar ele hoje pra casa, e naquele dia também, eu experimentei o P, que ficou mais larguinho, tá, o PP, ficou certinho pra mim, então teria que ser realmente esse tamanho PP, e é só virar o trenzinho pra dentro, que a manga não cai, e agora quem estava querendo aí comprar o cropped, pode comprar, porque realmente ele é lindo, e não cai a manga, tá, foi apenas um equívico, pra gente finalizar, um lookinho bem verãozinho, bem fresquinho, vocês já me conhecem, né, vocês sabem que eu não sou a pessoa de muitas estampas, mas eu tento mostrar que também, tem coisas que às vezes não são muito eu, mas eu acho muito bonito, talvez eu só não usaria, porque não tá muito dentro do meu estilo, mas acho bonito, como é esse caso aqui, esse aqui eu até usaria, tá, não é que eu não usaria não, eu usaria esse macaquinho, apesar de ser estampado, quando vai chegando o verão, a gente acaba se permitindo mais, né, algumas estampas, dependendo da ocasião, enfim, então eu acho que se encaixa, eu só não sou a pessoa de ter um guarda-roupa, todo estampado, que tu abre assim, parece, não, não é, até porque eu acho mais difícil de combinar, e não é o meu estilo, mas uma peça ou outra, eu acho bacana, e esse aqui eu achei lindo, única coisa dele, vamos lá, pra começar, que eu peguei, já esqueci de mostrar inteiro, tá vendo, pelo menos, gente, eu fui comportada até o final, no último look só, que eu fiquei falando sem mostrar, então, deixa eu já mostrar, pra não causar ansiedade em vocês, porque eu não quero isso aqui, então, ó, já mostrando ele completinho, papete, gente, tô apaixonada nessa papete, mas voltando lá ao que eu ia falar, ele ficou um pouco largo aqui nessa região, eu sou muito fininha, aqui em cima, então, às vezes acontece da roupa servir mais embaixo, e fica larga nessa parte de cima aqui, tá, então, talvez teria que ser o PP, mas de resto, eu acho que o PP, ficaria muito pequeno, mais curto, enfim, então, eu gostei do P, só aqui, que ficou largo, porque eu sou fininha, e não tenho busto pra encher o negócio, viu, mas eu peguei o tamanho P, né, como eu falei, e ele tá R$139, ó, que gracinha atrás, fica bonito, as de bumbum, uma estampa bem assim, cara de Rio de Janeiro, né, tucano, cara de farm também, mas tem uma carinha, gente, pior que lembra, tá, mas num preço muito mais amigável, né, e aí, ó, deixa eu mostrar ele atrás, né, não fica muito curto, nem comprido, mediano, mas eu gosto desse comprimento aqui, você olha ele de frente, fica bem soltinho, parece um vestidinho micro, tá vendo, mas é um shortinho, então você fica mais segura assim, mais segura mais ou menos, né, porque ele é bem abertão, então, você tem que se comportar como se estivesse de saia, tá, e aí, ele é todo soltinho, tem a amarração pra você ajustar bem aqui na lateral, então, por aqui, você consegue deixar ele mais certinho, ou, vamos abrir e deixar ele mais larguinho também, eu acho, a hora que eu vestir, eu logo lembrei, porque eu tenho amigas gravidinhas no momento, eu acho que daria super pra gravidinha, até porque você consegue ajustar ele por aqui, tá vendo, então, ó, tem espacinho pra barriga, só é curtinho, então, eu sei que não é, né, todo mundo que gosta, mas quando você pôr uma barriguinha aqui, ó, ele dá uma subidinha, mas, funciona pra gravidinha, e tá bem lindinho, uma roupa fresquinha, fácil de vestir, e aí, eu coloquei aqui, ó, com a papete, que eu estou apaixonada, querendo levar pra casa, e é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, finalizamos nosso provador por aqui, eu queria ter pego mais looks, mas eu cheguei bem atrasada na loja, como eu falei pra vocês, enfim, gente, tudo é um, a gente vai testando tudo no início, né, a gente vai errando, pra depois aprender, enfim, cada vez que eu venho, eu faço um caminho, até eu falei lá no Instagram, às vezes o GPS me joga, menina, num caminho que eu não queria, enfim, me atrasa, mas na semana que vem, quando eu voltar, eu vou vir pelo caminho que eu gosto de vir, que eu estou acostumada, e aí, vamos ver, se eu vou pegar muito trânsito ou não, se eu vou chegar cedo ou não, mas, enfim, quando eu cheguei aqui também, peraí, já veio aqui no, quem já veio ao Rio no Barra Shopping, ou é daqui, vai saber também que o shopping aqui é enorme, muito, muito grande, você fica até perdido, porque o shopping é bem grande, e principalmente externamente, tem centro médico, tem muitas coisas aqui, então, né, é um rolê, e aí, tem uma entrada específica para se entrar com a loja fechada, ainda tem essa questão, e sempre que eu venho de primeira vez, assim, para mim é um desafio, eu venho até um pouco ansiosa, por causa do horário, onde eu vou parar o carro, né, que eu tenho que procurar a entrada, enfim, isso tudo de primeira vez, não é tão simples quanto as pessoas pensam, quanto vocês veem aí, tem seus obstáculos por trás, e aí, eu cheguei, coincidentemente, menina, Deus está sempre comigo, tá, Deus está sempre comigo, se eu, ó, quem tiver afim, fica aí, tá, quem não quiser o provador acabou, você pode ir embora, que eu vou falar um pouquinho, mas Deus está sempre comigo, tudo dá sempre certo, e aí, coincidentemente, eu cheguei, eu errei, olha, como que tudo, eu falo que tudo dá errado para dar certo, eu errei o caminho, e, não é que eu errei, que o GPS me mandou para um outro caminho, que, eu não queria vir, né, e depois não tinha mais como eu sair daquele caminho, só que no final das contas, eu cheguei na barra, pela parte de trás, eu vim pelo recreio, e aí, o primeiro lugar que eu cheguei do shopping, foi o, acho que nível Lagoa, para estacionar, e gente, olha como que Deus é bom, eu cheguei no lugar, eu errando, eu acertei, porque aí eu cheguei, no lugar mais fácil, de acesso para a entrada da Renner, sem eu saber, aí tipo, estacionei meu carrinho lá, fui na portinha, perguntei a segurança, aí a segurança virou para mim, e falou que era, estava próxima, eu ainda perguntei, mas dá para eu ir de carro, para estacionar lá, ou dá para ir a pé, aí ele, ah, não, lá não tem estacionamento, então é melhor você deixar o carro aqui, andando, mas é perto, gente, vim andando, cheguei ali na descarga, no lugar que tinha que entrar, que tem a, a, a entradinha secreta, não é secreta, mentira, mas enfim, e aí eu consegui, gente, e aí tipo, foi vapt vupt, desci no carro, dei uma caminhadinha, consegui achar, e aí se eu estivesse estacionado no lugar, onde eu costumo estacionar, onde eu costumo entrar, quando eu venho pelo outro caminho, eu ia estar bem longe daqui, provavelmente vai ter que sair do estacionamento, entrar por outro lado, enfim, entenderam? Então, no final tudo dá certo, por isso que a gente tem que tentar, cada vez, eu não sou a pessoa, né, mais positiva do mundo, mas, eu tenho, é, eu já não fui, na verdade, hoje eu sou mais, eu tenho tentado melhorar muito isso na minha vida, de olhar as coisas sempre pelo lado positivo, sabe, às vezes é isso, alguma coisa deu certo, deu errado, para dar certo lá na frente, e é isso, Deus está sempre com a gente, no final dá tudo certo, Ele está cuidando de tudo, e, esse está sendo o lema da minha vida, de uns tempos para cá, como também colocar meta em tudo que eu faço, e a partir do momento que eu comecei a colocar metas na minha vida, metas e objetivos para se alcançar, tudo foi acontecendo, sabe, porque já, o meu marido sempre me falou isso, mas às vezes eu não, eu não sei, é difícil até a gente conseguir se encontrar, né, o João sempre falava, olha, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho é caminho, qualquer lugar é lugar, essa frase é bem clichê, né, mas é uma verdade, e eu vi isso na minha vida, na prática, meu Deus, esse vídeo fica enorme, quando você sabe onde você quer chegar, quando você tem metas, objetivos, traçados, você consegue, você consegue alcançar e conquistar, porque quando você não sabe o que você quer conquistar, fica difícil, né, de você conquistar, porque nem você sabe, imagina, imagina, Deus sabe, mas enfim, nem você está correndo, batalhando para aquilo ali, e aí quando você tem aquilo em mente que você quer, tudo fica mais fácil, e é isso, tchau, deixa eu parar de falar, já falei horrores, essa história toda só para contar que no fim tudo deu certo, consegui chegar atrasada, mas cheguei, agora eu já aprendi da próxima vez que eu vier, a loja vai ser muito mais fácil, já sei onde eu tenho que estacionar, já sei onde eu tenho que entrar, e já sei que eu tenho que sair de casa, antes, 4 da manhã, porque eu saí 5, gente, eu estou até com o olho vermelho, porque eu acordei 4 da manhã, mas eu vou ter que acordar 3, e sair de casa 5, para eu conseguir, 4, para eu conseguir chegar aqui sem atraso, por causa do trânsito, então é isso, beijo e até o próximo vídeo.